Quero tocar as chagas E firmar a minha fé em Cristo Jesus Quero descansar nas chagas Daquele que por mim morreu na cruz Venha derramar o teu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor Venha derramar o teu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor Por tuas chagas de amor Por tuas chagas de amor Quero entregar na chagas O mundo que anseia por restauração Quero entregar nas chagas Aqueles que padecem na escuridão Venha derramar o teu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor Venha derramar o teu sangue redentor Venha derramar o teu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor Por tuas chagas de amor 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 Venha derramar o teu sangue redentor Curar minhas feridas, sarar a minha dor Venha derramar o teu sangue redentor 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 Curar minhas feridas, sarar a minha dor Por tuas chagas de amor Por boas chanas de amor Por boas chanas de amor